O que você sempre sonhou é o 5 estrelas do nosso litoral. Você vai gostar, você vai mudar. Segunda, Iara Miranda, empresária de sucesso. A mulher perfeita, daquelas que dominam todos que acertam. Isso é hora de ficar batendo papo ao telefone? Páscoa, o marido, ela traz na palma da mão. Olga, a única filha, ela transformou numa completa neurótica. Ela viu ser a melhor mãe do mundo. E na confecção, passa por cima de qualquer um, sem o menor constrangimento. Mas com a chegada de Álvaro, tudo vai mudar. Razão de viver. Segunda, 9 da noite. Você vai mudar, você vai gostar. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena Dia das Mães. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 30, 35, 37, 39, 41, 46 e 48. E atenção, você já pode resgatar a sua Telecena Dia das Mães do ano passado ou adquirir a nova Telecena Dia das Mães que tem muito mais vantagens. Garanta logo a sua e boa sorte. O João Vitor mudou muito a minha vida. Uma grande atleta eu já sou. Hoje, eu quero ser uma grande mãe. E só mesmo as fraldas pompom, para deixar meu filho super sequinho e totalmente à vontade. Ser mãe é o título mais importante que eu conquistei. Faltas pompom, carinho e qualidade, não se descarta. Fique ligado. Perfil, volta já. Ele nunca entra no ar às 11 e meia. É como o próprio programa, cheio de surpresas. Passe seu fim de noite bem acompanhado, com o humor e a irreverência do gordo mais simpático do Brasil. Não vá para a cama sem ele. Jô Soares, 11 e meia. De segunda a sexta. Essenza, essencial para a beleza dos cabelos crespos. Inventar um Tacolac melhor, eu vou me embora. Melhor não. Tacolac super é muito melhor. Tacolac super vem com dipesol, que é para se eu aplicar de pé, né? Dimanchol, que é para não manchar. E espalhol, que é para repalhar com facilidade. O brilho vem na hora, menina. Sem ceradeira, sem nada. E dura semana. Ó só. Hoje o homem aí não tiver simancol, ele vai ficar olhando para as pernas da senhora. Novo da Tacolac super, esse super brilho não lhe apaga. Dia das Mães no Via Parque. O preço é tão bom, que você vai cobrir sua mãe de presentes. Via Parque Shopping. Dia das Mães com preço e prazer. Meu boletim. Três e seis. Não acredito, coloco. Você colou. Telecena Dia das Mães. Três chances diferentes no mesmo título de capitalização. Por essa, nem a sua mãe esperava. Você vai se apaixonar por essa complicada história de amor. Antônio Alves, taxista. Estreia segunda, oito da noite. Você... Estreia segunda, oito da noite. Então, interfere com a outra vez. Obrigado.